Olá, boa noite! Estamos no ar com o TV O Jornal desta quinta-feira. Muito bem-vindo! Vamos aos destaques de hoje. Obras anti-enchente das ruas das Bandeiras e Ceará começam em Votopuranga. Trabalhos vão dar mais segurança e tranquilidade na época das chuvas para quem mora e trabalha na região. Sábado tem a apresentação do Sinfônico Rock, que faz parte do Proac. A atração promete emocionar quem gosta de músicas que vão do rock à música erudita. E ainda a visita que a rádio e a TV Unifel receberam hoje dos alunos da Escola Esmeralda, aqui de Votopuranga. E se muito mais, a parte de agora. Começaram hoje pela manhã as obras anti-enchente das ruas das Bandeiras e Ceará. Os trabalhos são necessários porque em período de chuva, quem mora ou trabalha naquela região sofre bastante. Inclusive, nós já mostramos aqui no TV O Jornal muitas vezes essa situação. Por isso, o início das obras era muito aguardado. A obra anti-enchente das ruas das Bandeiras, Antônio Augusto Paes e do cruzamento das ruas Ceará com Sergipe, tiveram início hoje pela manhã. No total, serão investidos pouco mais de um milhão de reais, recursos vindos da saída ambiental. No total, serão 178 metros de tubulação, com capacidade de escoamento da água de 7 metros cúbicos por segundo. O diâmetro é de um metro, o que vai acabar de vez com o problema das enchentes durante os períodos chuvosos aqui dessa região da cidade. Esse material é um material novo, chama PCD, que é ao contrário do tubo de concreto. Ele consegue fazer uma quantia maior, é mais leve, mais rápido e tem uma duração infinita. E ele, pela região aqui ser rochosa, foi o material que dá certo porque tem um metro de altura. Então, a gente vai colocar dois, um anexo do outro, para que as enchentes definitivamente sejam resolvidas. O prefeito João Dado, autoridades, secretários e imprensa estiveram no local para o lançamento oficial dos trabalhos. O prefeito João Dado falou sobre essa obra, que é reivindicada pela população dessa região há mais de 40 anos. Ele até ensaiou começar literalmente as escavações, mas achou melhor deixar para os profissionais da saída ambiental. Um momento histórico, hoje conversando com o nosso ex-prefeito João Nussi, ele dizendo que lá nos idos da década de 70 fez a canalização do córrego do Curtume. E hoje nós estamos combatendo um remanescente, uma enchente que ainda remanesceu ali na esquina da Sergipe com a Ceará. O presidente da Câmara Municipal, Merred Meidão, também marcou presença e falou da parceria da Câmara na aprovação do projeto que autorizou a obra. E há 78 anos esse povo sofre com esse problema grave desse setor. Eu quero cumprimentar aqui a Saeve, o prefeito e os vereadores que votaram a favor desse projeto, para que esse caso fosse totalmente resolvido e voto por aí. Que bom, né, que os trabalhos já começaram. Outros pontos da cidade que também sofrem com as enchentes devem receber obras em breve, como na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, que faz parte do pacote de obras anunciado recentemente pelo governo. Só lembrando que se você utiliza essa rua ali das Américas, das Bandeiras, precisa ter mais atenção, porque vai estar agora interditado o trecho. E a Santa Casa de Votoporanga anunciou hoje que integra a lista de mil entidades brasileiras selecionadas para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, para consultoria em gestão. O Hospital Israelista Albert Einstein iniciou a semana na instituição, apoiando a promoção da melhoria das condições de saúde da população. Gabriela Malheiros, do Albert Einstein, está na instituição para implantar o programa com foco no centro cirúrgico. Uma boa notícia, né? E o nosso assunto agora é o sarampo, porque Votoporanga tem dois casos confirmados, outros 21 estão em investigação. Essa semana vimos também que tem casos confirmados em Meridiano e outro por lá em investigação. E também casos que estão aguardando exames em Paris. Aí por prevenção, já que está aumentando os casos em muitas regiões do país, o governo decretou que a partir de hoje comece uma campanha preventiva contra a doença. E é sobre isso que nós vamos falar com a Giovana. Boa noite, Giovana. Quem deve ser vacinado? Olá, Wendor. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A partir desta quinta-feira, todas as crianças de seis meses a um ano de idade devem se vacinar contra o sarampo em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é preventiva e deve alcançar todas as crianças que não receberam a dose extra, conhecida por dose zero. O objetivo é intensificar a vacinação desse público-alvo que é mais suscetível a casos graves e até mortes. Além de vacinar as crianças dessa faixa etária prioritária, o Ministério também orienta que estados e municípios realizam o bloqueio vacinal. O que é isso? É quando identificado um caso da doença em alguma localidade, já vacine as pessoas que tiveram ou que têm contato com aquele caso suspeito. Mas o importante é se vacinar, não é mesmo, Wendor? Com certeza, Giovana. Muito obrigado pela participação. A vacina é gratuita e está disponível nas unidades de saúde. Se você mora aqui em Votoporanga, pode procurar que for mais próximo da sua casa. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. Tem algumas que têm aquele horário estendido do trabalhador. E se você é da região, é só procurar então o posto de saúde aí da sua cidade para ver se a carteira de vacinação está em dia. Vamos todo mundo se unir para tentar eliminar esses casos de sarampo, né? E sábado agora vai ter o espetáculo Symphonic Rock. Vai ser às oito da noite no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Formado em 2013 por músicos da cidade e região, o grupo une instrumentistas do rock e a música erudita. Como guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano. Tem também violão, violinos, violas, violoncelos, flautas, sax e trompetes. No sábado, a apresentação vai contar com a participação especial da pianista Teresinha Bataglia. Promete ser bastante bonito, né? E no próximo bloco, vamos conferir como foi a palestra ontem com o juiz de direito, o doutor Evandro Pelarim. E também a previsão do tempo. Até já! Alunos da Escola Esmeralda Sanches da Rocha estiveram hoje pela manhã aqui na rádio e na TV Unifev. Eles conheceram um pouco do que fazemos aqui e de todos os processos e espaços. A visita dos alunos faz parte do projeto Hashtag Partiu Unifev. E você aí de casa pode sugerir essa visita na sua escola, hein? É só pedir para que eles entrem em contato com a gente pelo telefone 3405-9978. Vai ser um prazer receber você aqui também. E olha só, as frutas e as hortalistas devem se apresentar bem mais em conta para os consumidores nos próximos dias. Notícia boa, né? É que os produtos tiveram baixa de preço no mês de julho nas principais centrais de abastecimento do país. O que pode se refletir também nas compras de varejo. O grande destaque entre os produtos pesquisados foi o tomate. Isso tudo de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mesmo com a queda de preços na maioria dos mercados, batata, cenoura e tomate ainda vão estar mais caros do que os valores que apresentaram no mesmo período em relação ao ano passado. A cebola, inclusive, registrou altas de preços significativas, próximas ou acima dos 30% em todos os mercados analisados nessa edição aí da pesquisa. Os produtores são favorecidos com os patamares de preços mais atrativos que compensam o cultivo, uma vez que as cotações estão acima de custos de produção. E tudo por isso? Tudo acontece nessa questão dos preços por conta do tempo. Então, já que estamos falando do clima, vamos ver como ficam as temperaturas aqui em Votopuranga e aí na região. Mudou em alguns lugares, mas aqui por enquanto o tempo continua bem seco. A gente está sentindo isso já há alguns dias, né? Nesse momento faz 24 graus. Amanhã vai ser um dia que vai amanhecer frio, 12 graus, mais a temperatura sobe durante o dia e chega aos 30 graus de acordo com o portal Climatempo. Sol com nuvens e névoas ao amanhecer, tá bom? Em Andear as temperaturas vão de 13 a 27 e em Cosmorama a mínima também vai ser 13, mas a máxima vai ser de 29 graus. E olha só, foi realizada ontem à noite na Câmara Municipal de Votopuranga uma palestra aí com o juiz da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Evandro Pelarim. O tema foi Pais e Filhos. A iniciativa foi do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Votopuranga, o Consegue, com apoio da Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo. O evento teve a participação de alunos de escolas públicas e privadas, educadores, estudantes universitários, além de autoridades, representantes de diversos segmentos da sociedade e comunidade em geral. A Unifeb, que foi uma das parceiras na organização do evento, foi representada pela pró-reitora acadêmica, doutora Encarnação Manzano. Na oportunidade, foi feita a apresentação do Parlamento Mirim, que é coordenado pela Escola do Legislativo da Câmara de Votopuranga, formado por alunos de escolas da cidade. No Parlamento Mirim, nós trabalhamos com o 8º e 9º ano das escolas. Já o Parlamento Jovem, nós trabalhamos com os alunos do colegial. Esses alunos trazem para nós, aqui da Escola do Legislativo, grandes ideias, grandes projetos. E esses projetos, nós levamos até o prefeito João Dado. Inclusive, recentemente, o prefeito João Dado apresentou a nova frota de ônibus e, com isso, também anunciou um aplicativo de celular. E essa ideia, esse projeto, surgiu da Escola do Legislativo através do aluno João Vítor Ferrares, que apresentou esse projeto para nós e nós levamos até o prefeito João Dado. E o prefeito João Dado acatou essa ideia, aplicando no nosso município. Muito legal. A gente falou disso segunda-feira. Você deve se lembrar, entrevistamos o João Vítor, inclusive, um belo exemplo de como funciona esse trabalho na Câmara. Por hoje é só na nossa página no Facebook que você consegue rever todas as reportagens. Desta e de outras edições, hein? O endereço é facebook.com.br Rádio e TV Unifev. Só curtir e compartilhar tudo o que tem por lá. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri